Eu tô falando que eu vou pegar top 1, gang. Os caras não tão acreditando, mano. Tô falando, mano. Eu vou pegar top 1, mano. Massaram, guys. E se cair de novo, ele vai perder de novo, mano. É bom ele cair no time agora. Pra ganhar. Tá ligado? Tá ligado o que eu tô falando ou não? Tô ligado. Você tá amassado aí, meu mano. É isso, velho. É isso. Passa esse outro MVP pro pai aqui. Oh! Pegamos! 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 Pegamos, Otsuka! Otsuka! Mentira. Vambora! Vambora! O top 2 amassando o top 1, velho. É sobre isso. Mano, nunca... É sobre isso, mano. Nunca esteve tão perto, mano. O top 1, mano! Caralho, velho! Nunca esteve tão perto, velho. Caralho! H, zero, B, B inteira. Mano, eu acho que eu vou parar, velho. Caralho. Eu não posso dar dodge. Dá dodge você. Dá dodge você, senão eu vou perder o top 1. Dá dodge, dá dodge. Caralho. Caralho, a gente tem o top 1, mano. Guys, guys, eu quero todo mundo... Eu quero que vocês saibam, tá? Calma aí, eu preciso dessa música chinesa, mano. Música chinesa do bambu, mano. A gente conseguiu, velho. A gente conseguiu, mano. Pegando MVP em quase todas as partidas, mano. Eu e meu amigo Otsuka, mano. 40. 35. 27. De Astro. De Fade. Música chinesa do bambu. Vinícius Moleiro. Dale, 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 dale. Caralho, mano. Atualiza essa bomba, cara. Vai, 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 vai. Sai. 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 A gente conseguiu, velho. Caralho, mano. Todo mundo mandando... Eu tava no top 1, mano. Todo mundo mandando... Eu tava no top 1, velho. Vamos tirar uma foto, mano. Vamos tirar uma foto lendária, velho. Quem tava aqui nesse dia, mano? Guys, prepara a print, tá? Deixa eu me arrumar. Bora. Foi, ficou bom? Meu braço tá pequeno? Tá pegando bem a sombra? Do braço ou não? Obrigado, guys. Obrigado. Cada um de vocês ficavam aqui, mano. Vocês tão juntos na vitória agora, tá ligado? Mas muitos daí, mano, tavam juntos no começo, mano. Quando eu era pino. Quando eu era ruim. Quando custava pra sair o MVP, mano. Tá ligado? Esse é o importante, mano. Talvez esse top 1 vá embora, tá ligado? Quem sabe, mano. Talvez a gente perca agora ou depois, mano. O importante é que tanto na vitória quanto na derrota, mano, o top 2 vá embora, tá ligado? Foda, mano. Foda. Nicolás Ponderline. Pega top 1 e fácil. Quero vilé, voto e suca pro top 2. O player mais pesado de todo o radiante. Para de desmerecer meu gordão, mano. Leon 3D. O player mais pesado de todo o radiante. 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 Legenda por Sônia Ruberti